Opa gente, Daniel Versoza. Opa gente, Mateuzinho Versoza. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. E pessoal, recado importante, hoje está saindo o vídeo 13 mitos que destroem canais pequenos lá no nosso canal de dicas sobre o YouTube. Então corra lá pra conferir e não se esqueça de se inscrever pra acompanhar as próximas dicas. É verdade. Tá valendo muito a pena e fora esse já lançamos mais dois vídeos com dicas que eu com certeza podem te ajudar a crescer aqui no YouTube. E te digo mais, tem poucas views e vocês estão moscando. Quer trabalhar pros outros? Então trabalha pros outros, filha da puta. É uma oportunidade e é totalmente gratuito, não vamos cobrar nada. E nem vamos lançar curso. Não vamos lançar curso. É umas dicas, a gente tá pegando as dicas que o próprio YouTube passa pra gente. Ou que a gente já aprendeu com a vida. E te digo mais, rapaziada, tem muita gente cobrando pelos ensinamentos que a gente ensina lá de graça. Então para de ser jagunço. Vão lá, se inscrevam, acompanhem, aprendam mais sobre o YouTube. E, mano, quem sabe você não se torna aí o próximo YouTuber de sucesso. Como diz um curso aí? De um jagunço. Perfeito? Perfeito. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. O Matheus aqui não tá sabendo do que aconteceu. E basicamente eu irei contar essa história pra vocês e pra ele. No final ele vai expor a opinião dele, seja negativa, seja positiva. Enfim, vamos lá. Recentemente rolou a divulgação dos vencedores do prêmio Ibest ou Ibest. É Ibest, né? Eu acho que é I, porque o I é minúsculo e parece de tipo iPhone. iPhone, perfeito. Mas Ibest tem uma sonoridade que parece tipo familiar, parece que o pessoal já falou Ibest. Agora, Ibest, eu nunca vi o pessoal falando Ibest. A gente vai falar Ibest aqui, perfeito? Perfeito. Que é basicamente uma premiação anual dada aos melhores profissionais e empresas do mercado digital brasileiro. Pelo que eu entendo aqui, por lá tem aquela famosa votação popular e também tem aquela votação técnica. E é aí que vem a treta. O Peter Jordan, do canal Ei Nerd, venceu a categoria Creator do ano na votação popular. Essa categoria estava sendo disputada e tinha ninguém mais, ninguém menos que o Felipe Neto disputando ali, entendeu? E ainda a votação era popular. Mas antes de mostrarmos o que o Peter escreveu sobre o prêmio, é importante destacar a moral que ele costuma dar para qualquer tipo de premiação. Em abril deste ano, ele fez esse tweet que está aparecendo aí na tela, onde ele aparece em uma foto com várias premiações de tudo quanto é tipo. Na legenda, ele escreveu. Minha história na internet em uma foto. Por enquanto, o que você está achando? Tudo ok. Está tudo perfeito. Tá. Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui. Agora falando sobre o prêmio deste ano, o Peter Jordan comemorou e escreveu o seguinte em seu tweet. Ganhei. Ganhei o IBESH nas três categorias que estava disputando, incluindo Creator do ano que o Felipe Neto estava disputando. Puta que pariu. Não basta ter inscritos. Tem que engajar. Tem que gostar das pessoas. Não achei que fosse possível ganhar de alguém que em toda live levava geral para votar e dava destaque justamente para essa categoria que ficava em primeiro lugar. Mas sim, e digo mais, mas a gente tinha que disputar fandom também, porque a nossa foi maior do que a dele que ganhou. Não entendi. Eu entendi. Eu acho que teve uma votação que foi fandom, melhor fandom. E aí nessa categoria de melhor fandom, o Peter não estava concorrendo. E quem ganhou nessa categoria foi o Felipe Neto. E aí o Peter está querendo dizer que o quê? Ele acha que ele também deveria disputar essa categoria, porque a fandom do Peter está maior do que a do fandom do Felipe Neto, que foi a vencedora. Não deixa de estar errado. Entendeu? Não deixa de dar certo. É. Mas enfim. Aí aqui ele continuou. Finalizo dizendo óbvio. Como não ser agradecido a isso? Como não ser um cara realizado de trabalhar com o que amo e ter vocês como seguidores? Enquanto vocês estiverem aí, eu vou ficando. Valeu demais. E aí, você sabe quem comentou o outro? Não sei. Felipe Neto. Mentira. Felipe Neto. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta antes de eu mostrar o tweet. Sim. Como você acha que foi o comentário do Felipe Neto nessa postagem do Peter? Zé Pagão. Como assim? Zé Pagão, vamos supor. Tipo assim, eu tenho, vamos supor, eu tenho cinco bolas de ouro. E aí você vai lá e ganha uma bola de ouro em cima de mim. Aham. E aí você meio que posta uns tweets desses que queira ou não queira, eu não vou gostar. Sim. E aí eu falo assim, pô, da hora essa sua bola de ouro aí, mano, eu só tenho cinco. Você entendeu? Nesse ano eu não ganhei, mas enfim, tá de boa, porque eu já tenho cinco. Meio que nesse tom, tipo assim. É sempre um outro acessão. De superioridade, de superioridade. Tipo assim, o cara vai dar, eu conheço já o Felipe Neto. Ele dá uma moral, mas querendo ser melhor já. De tipo assim, pô, parabéns, mano. Eu tenho cinco, mas eu fico feliz de outra pessoa ter ganhado. Entendeu? Tem gente do Goshio de ganhar um prêmio. Sim. Desse daí eu já ganhei cinco, mas é legal. Eu já até cansei, mas parabéns aí. Tá, você errou. Você errou, tá. Então vai tomar no seu cu. Ele reagiu da seguinte forma. Parabéns, Peter. Tinham várias pessoas incríveis nessa categoria. Todos merecedores. Parabéns. Surpreendeu, Felipe Neto. Te surpreendeu? Será que ele tá mudando pra melhor? Será? Então, pera. Um outro usuário estranhou essa fala do Felipe Neto. Você. E ele escreveu o seguinte. Felipe Neto parabilizando um cara que pensa diferente dele politicamente. O mundo não é mais o mesmo. Mas aí é que eu te falo, Matheusão. Esse cara, ele se afobou, digamos assim. Sabe por quê? Você tá igual eu, que eu me afobei. Não, você não. Não, eu me afobei. Agora, quando você viu a resposta. Eu falei, eu não. Será que ele está mudando? Eu não acredito. Mas será? Não. Não sei se você falou isso daí. Do, eu não acredito. Não, do, eu não acredito. Eu falei. Mas eu não falei esse. Caraca, o Felipe Neto tá mudado, hein, mano. Tá. Entendeu? Apera. Você foi zoado. Como resposta ao Peter, ele mandou esses parabéns aí. Perfeito? Perfeito. Mas em seu Instagram, ele fez esse post aí que vocês estão vendo na tela, que basicamente é uma foto, onde ele aparece com um monte de prêmio e best. E na legenda, ele escreveu. Ninguém segura a gente. Três anos, 14 prêmios e best em voto popular e 11 em júri da academia. Não chegamos aqui da noite pro dia. Esse cara é com isso, tá? Quem percebeu aí, quem percebeu já, é o que você falou. Sim, eu conheço ele, é uma figuraça aí. É, então. Mano, daqui a 10 anos, vamos supor, se ele não estiver disputando mais nada e alguém postar alguma coisa, ele vai postar os fotos dos prêmios dele antigos e reparar assim. Mano, que da hora. 10 anos se passou e ninguém ganhou mais prêmios do que ele. Então, quem percebeu aí, percebeu, mas provavelmente tem ainda o pessoal falando assim, não é nada demais, né? Tem. Pior que tem, tem escroto pra tudo nesse Brasil. Tipo assim, o Felipe Neto, tipo, o pessoal falando assim, o Felipe Neto não achou ruim. Ele parabenizou o Peter e no Instagram ele mostrou as comemorações dele. Com certeza, né? E aí que eu vou mostrar aqui pra vocês uma outra coisa. Vocês acham que realmente o Felipe Neto não achou ruim o que o Peter falou? Ele não teve a coragem de ir lá, tipo, retrucar o que o Peter falou. Mas, ele mandou, Matheus, o Clayson. O cara que simplesmente, se o Felipe Neto tomar um chute no saco, ele fica banguelo na hora. O maior chupador de bolas que essa internet já viu. Ele foi no Twitter do Peter... Eu te digo mais. Dá um papão. Se eu trombar com ele na rua... O que que acontece? Eu não sei como que eu vou reagir. Mas, eu não gosto dele, não. Eu ia falar até uma palavra um pouco forte que você falasse, pô, o YouTube não gosta. Não só o YouTube. A justiça brasileira também costuma não gostar. Não, mas não tem problema, não. Qualquer coisa a gente resolve até lá mesmo. Eu não gosto dele, não. Não tem nada que ele faça que eu vou gostar dele, mano. Nem se ele evita a cura do câncer. Mas, quem? O Clayson ou o Felipe Neto? O Clayson. O Felipe Neto eu amo. Vamos lá. O Clayson respondeu o Peter escrevendo o seguinte. Eita! Ficou mais feliz em ganhar do Felipe Neto em uma das categorias que ele participa do que em ganhar o prêmio propriamente. O prêmio deveria te fazer maior amado. Nossa. Ele tomou as dores. Meu Deus, mano. Ele tava aqui, ó. Chupando as bolas do Felipe Neto. E aí, quando ele viu que o Felipe Neto tava sendo atacado... Caralho, mano. Ninguém chega nele pra dar um salve. É que só tem mongoloide trabalhando com o Felipe Neto. Parem, se tivesse o moleque... Não! Se tivesse o moleque da hora e trabalha com o Felipe Neto... Pra chegar assim, ô Clayson, você é mongo? Pô, deixa... Para de ser sonso, caralho. E sabe o que acontece? Batendo em cada um lá. Sabe o que acontece? Se o Clayson fez isso daí, né? Fez isso daí. Ele chega no Bruno ou naquela menina lá do Felipe Neto, sabe? Samanta. Samanta. Chega lá, ele fala assim, ó o que eu respondi o Peter aqui, que tava falando do Felipe Neto. Ela fala, nossa, você mudou bem. Não, ele chega assim, ele fala assim... Chupar o Clayson. Você viu o que o Peter falou lá? Dei logo uma resposta, tô na mente. Vai falar do Felipe Neto, caralho? Olha aqui o que eu respondi. Toma no cune e me responde. Aí o Bruno, o Bruno. Nossa. Nossa, você mudou bem. Não precisava de tudo isso. Você mudou bem. Faz o L. Mas o Peter respondeu o Clayson, atenção. Ô, ô, ô... Como que é ou não? Clayson. Ô, Bruno. Bruno. Bruno, você é o maior jagunço do mundo. O que que é isso? Do nada. O cara vai lá, o maior jagunção, que eu acho que eu não falei no vídeo que eu tava aqui. O cara foi lá na festa do John Vlogs e aí tava o Renan lá. Renan Bolsonaro. Tirou uma foto escondida fazendo o L. Você é homem, você não é o rebelde. Não, ele não é o zoeira. Não, é o rebelde. Ele é o rebeldão. Ele vai chegar no Bolsonaro e vai tirar uma foto fazendo o L. Vamos supor. Você não é o rebelde? O rebelde, por que você não chegou no cara? Você é jagunço, tá? Eu posso te dar um exemplo. Ó, por exemplo, isso daí é uma zoeirinha, né? Porque, pra quem não sabe, tá aparecendo na foto aí, na tela aí, quer dizer, o Bruno aí tirando a foto, tá fazendo o L e o Renan atrás. É a mesma coisa daqueles caras que você acha o bam, 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 que tira a foto mostrando o dedo pro carro da polícia, sabe? E o carro tá vazio. E o carro da polícia... Não, ou tá vazio ou tá, tipo, longe. Tira a dedo mostrando pra polícia e o cara tá de costas. Ou então, tá com maconha aqui, aí tira-se com o carro da polícia atrás, tipo, os policiais não tão nem aqui perto, que gostam de fazer essa zoeira, sabe? Mas que não tem coragem de fazer cara a cara. É o falso... Eu vou falar, no caso desses, cara, é o falso malandro, né? Falso malandro. Mas o do Bruno aí é o mongoloide. Porque não vou falar, é o falso malandro. Ele não tenta ser malandro. Perfeito. Mas o Peter respondeu o Clayson, ele respondeu com o seguinte. Clayson, ganhar de um gigante como o Felipe Neto no voto popular é motivo de orgulho. E esse orgulho faz do Felipe maior do que ele já é. Não é num menosprezor em nenhum segundo. Ao contrário, tudo isso só mostra o poder que ele tem. Te acompanho e gosto muito do seu trabalho. Abraço. Ó, eu ia falar, não, então... Ele ia tirar um 10. Eu ia falar, caraca, eu não gosto do Peter. Desde a época que ele falou que o nome dele não é Peter. Eu também achei isso. Daí, tipo assim, a gente não conhecia ele muito bem, né? Por exemplo, é igual, tipo assim, pô, tem gente que não gosta da gente porque a gente falou alguma coisa... Vamos supor, o Rezende não gosta da gente porque a gente fez um vídeo lá. Mas ele não conhece a gente. Eu não conheço o Peter. Não gosto dele porque ele já falou aquilo. Aí eu tava amando o que ele disse. Agora que o cara que gosta do trabalho do Clayson... Eu não tenho como eu gostar. É mais forte do que eu. Basicamente, só pra explicar aqui, teve uma época que a gente postou uma notícia falando sobre o Peter. E aí a gente não sabia, não era muita coisa... A gente não acompanhava o trabalho dele. E aí a gente falou Peter. E aí como... Foi, nós falamos Peter. Não... Ah, não, peraí. Nós falamos Peter. É verdade que nós continuamos. Eu falei errado, porque desde aquela época... Eu não sei se me notou, desde aquela época... É isso, é aquilo que nós falamos no episódio. É, ele falou que é Peter, né? Que nós estávamos falando Peter na notícia. Aí ele, não, não sei quem, não sei o que, é Peter, né? Peter. E aí pronto. A partir desse dia, nós começamos a falar de Peter e tá no inconsciente aqui. Agora é Peter. Não, é tipo assim, eu falo até hoje Peter, porque ele quer que chame ele de Peter. E aí, tipo assim, entrou... É, Peter. Entrou na minha mente. Naquele vídeo, eu falo assim, Peter. Falei até Peter pra não falar o que você queria. Pra você ser mais humilde, eu... Peter. Enfim, o pão andado aí do Clayson não respondeu mais nada até o fechamento dessa matéria, Matheus. Pelo jeito o Felipe Neto pediu pra ele fazer uns favorzinhos aí pra ele. Será que você vai ter, Matheus? Mas o que você achou? Mano, eu vou te falar. Acabei de... Resumo total da obra. Entendeu o resumo total da ópera? Né? Então, é o seguinte. Pô, deitou o Peter, né? Deitou. Brincadeiras à parte, né? Desse final de tipo assim, eu não vou gostar do cara porque o cara gosta do trabalho do Clayson, né? Sim. Cada um tem o seu gosto, se ele tem um gosto péssimo. A culpa já não é minha. Gostei como pessoa. Inclusive, vou começar a acompanhar alguns vídeos dele que eu curto os títulos e eu só não vejo porque eu não gostava dele. Não, mas você tá falando de que canal? Porque ele tem... Do Peter. Não, é o Nerd de Negócio. Perfeito. Eu sou mongoloide que fica vendo o bagulho de Marvel. Calma, calma. Tô brincando com você aí, Jagunço. Vai chorar. Mas é isso, rapaziada. Oxi! É, tem que fechar aqui, pô. Você já tá ofendendo o pessoal que gosta de Marvel. Não, eu gosto, eu falei, zoando pros caras. Mas eu só não vejo esses vídeos, que eu não sou aqueles bagulhos de ler HQ, essas paradas. A gente sabe o que o Superman fazia na infância, que levou ele a... Que o filho dele é bicha. Então, perfeito. Quero que se foda. Não, mas então, e Felipe Neto, a atitude do Felipe Neto em si? Não, ali eu já tava esperando, você viu, né? Foi, foi, foi. Então, achei estranho no início, mas depois tudo voltou ao normal. O resto tudo é normal. Clássio chupou na bola do Felipe Neto, Felipe Neto desumiu. Mas é isso, rapaziada. Deixa você, a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça do nosso canal sobre dicas de YouTube. O link tá na descrição e no comentário fixado. Tamo junto, rapaziada. Deixa o gostei aí, mano. Deixa o gostei, porque esse vídeo aqui, ó, diferente. Se deixar muito gostei aí, com certeza vai ter mais. Tamo junto e até a próxima notícia. É nóis! Tchau!